Vamos ficar Música Música Diz-me se ainda me amas Se me queres perto de ti Se me tens dentro do peito Desde o dia em que perdi Teu coração só chora Desde que vim embora E tu já não podes mais Vigir assim essa solidão Ele no teu peito Um coração despeito E não se apaga o fogo É o intenso dessa paixão Queres-me, sentes-me, vives-me a sonhar Tu vives só sonhando Que me estás esperando E vens ao meu encontro Para me abraçar Tu vives só sonhando Com aquele momento E recuar no tempo Para sempre me amar Diz-me se ainda me amas Se me queres perto de ti Se me tens dentro do peito Desde o dia em que perdi O teu coração só chora Desde que vim embora E tu já não podes mais Vigir assim essa solidão Ele no teu peito Um coração despeito E não se apaga o fogo É o intenso dessa paixão Queres-me, sentes-me, vives-me a sonhar Tu vives só sonhando Que me estás esperando E vens ao meu encontro Para me abraçar Tu vives só sonhando Com aquele momento E recuar no tempo Para sempre me amas Para sempre me amas Tu vives só sonhando Que me estás esperando E vens ao meu encontro Para me abraçar Tu vives só sonhando Com aquele momento E recuar no tempo Para sempre me amas Agora busca el alcoolado Sómate